Olá, pessoal, sou o repórter e colunista Marcelo Martins. Hoje eu falo sobre uma situação que envolve a Prefeitura de Santa Maria e a Corsã, mais especificamente quanto ao contrato entre as partes renovado em março do ano passado, em vigência no momento, obviamente, e a gente observa uma questão que perpassa sobre o abastecimento de água na cidade, mais especificamente a região leste, mais de 30 localidades de vários pontos dos bairros aqui da região leste estão com falta de água e aí então se observa que a Prefeitura, neste período, já aplicou R$ 2.300.000 de multa à concessionária por várias infrações, mas não fica pactuado no contrato por rompimento de adutora e há, claro, embasamento jurídico e técnico para isso, mas o fato é que a Corsã sinaliza com grandes reservatórios de água para suprir este tipo de problema, mas isso ainda não há prazo porque sequer ainda os projetos executivos. O fato é que a Prefeitura observa essa situação com uma certa distância porque há um prazo contratual e também algumas cláusulas que impedem a aplicação de multa de R$ 50.000 por dia, que cabe a outras situações que a Prefeitura já o fez durante este contrato, mas o fato é que esta situação problemática acaba não tendo enfrentamento. E aí 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 E aí